O profeta Jeremias expressa um lamento pela destruição de Jerusalém e a desolação de seu povo. O capítulo começa com uma descrição da desolação da cidade e da falta de provisões e abrigo para seu povo. Ele mostra a desolação e o sofrimento do povo judeu, que antes era rico e poderoso, mas agora era humilhado e destruído. Em seguida, o profeta apresenta a situação das crianças e das mães na cidade, que sofrem pela falta de alimento e pela violência que está ao redor. Também fala da desonra e do castigo que os líderes do povo recebem. Eles levaram a nação à ruína. O capítulo termina com uma súplica a Deus para que Ele restaure seu povo e sua cidade e uma expressão de esperança de que algum dia Deus os redimirá e os levará para a sua terra. Em geral, Lamentações 4 é um lamento de fato, tristeza sobre a tragédia da destruição de Jerusalém e esperança de restauração no futuro. Como se observa, este capítulo fala da ira divina que traz juízo sobre os infiéis. Mas também fala-se da culpa humana, da atitude rebelde em insistentemente se afastar de Deus. E o capítulo conclui com um toque de esperança. O Senhor nunca mais levaria seu povo ao exílio. Esta mensagem vale para nós. É muito mais seguro seguir as orientações de Deus e confiar no que Ele diz do que achar que nossas ideias e intuições são capazes de nos mostrar o caminho do bem. Por isso, confiemos no Deus que sabe e pode tudo. Faça isso hoje. Viva em confiança na vontade de Deus. Amém.